Olá, o meu nome é Sulamita e hoje eu vou te contar tudo em relação à famosa mentoria MSA da Ruth Gonçalves. Eu vou te trazer alertas importantíssimos que você precisa saber antes de investir o seu dinheiro nessa famosa mentoria que tá todo mundo falando. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque além desses alertas que você precisa saber, eu também vou te contar como é que você faz pra ganhar todos os bônus que essa mentoria oferece. E o primeiro alerta que eu já preciso deixar aqui bem claro é que tome cuidado por onde você vai comprar essa mentoria, porque infelizmente existem muitos fakes se passando pela Ruth e atualmente o curso e a mentoria, ela só é comercializada através do site oficial do MSA. Então pra te ajudar eu deixei aqui embaixo o link do site oficial pra você não correr o risco de sofrer qualquer tipo de golpe. O MSA é onde você vai encontrar uma metodologia e uma estrutura pronta, completamente validada, que tem feito centenas de mulheres a destravar as suas vendas no digital. O que diferencia o MSA dos outros produtos comercializados do mercado é justamente porque ele não é apenas um curso. Dentro da plataforma você vai encontrar todas as aulas necessárias pra você conseguir entender de uma vez por todas como é que funciona o tráfego pago e como é que as pessoas fazem pra realizar vendas através somente do digital. E além de você aprender todo o passo a passo, você tem direito ao acesso exclusivo das mentorias. O que são essas mentorias, Sula? Essas mentorias são videochamadas que eles realizam todos os dias, todos os dias. Pelo menos duas vezes por dia, você consegue ter acesso ali ao vivo com o especialista te explicando e tirando todas as suas dúvidas. Ou seja, você estuda dentro da plataforma, estuda todo o conteúdo riquíssimo que eles entregam ali. E se você quiser, no mesmo dia você já pode entrar numa videochamada dessas e tirar todas as suas dúvidas. O especialista que é o Dennis, ele vai te mostrar o passo a passo e vai te falar onde você tá errando e onde você tá acertando. Ou seja, você tem um acompanhamento ali exclusivo da equipe deles que é especialista. Isso é muito legal. Eu vou te contar aqui um pouquinho de tudo que você vai encontrar dentro dessa mentoria. Você vai ter acesso aos conhecimentos de como realizar uma venda de sucesso. Vai ter acesso a toda a estrutura que os alunos já utilizam pra realizar as vendas. Ou seja, uma estrutura validada do início ao fim da venda, de como que você realmente consegue clientes. Além disso, você vai ter acesso ao módulo de gatilhos mentais, que é importantíssimo pra quem tá nesse mercado. E, além disso, ainda assim, um módulo sobre quebra de objeções. Dentro da mentoria, você vai aprender tudo sobre o tráfego pago, desde o zero ao avançado. Então, mesmo que você já saiba um pouco sobre o tráfego pago, lá dentro você vai destravar completamente as suas vendas. Além de aprender a vender sem ter que aparecer, sem ter que criar conteúdo no Instagram, sem ter que fazer reels, stories, nada disso. Vendas totalmente sem aparecer. E o melhor de tudo, na minha opinião, vem agora. Você tem acesso aos produtos ocultos validados. O que são esses produtos ocultos validados? São produtos onde somente os membros da mentoria conseguem se afiliar pra vender. Ou seja, são produtos ocultos com menos concorrência. Olha que ouro e que oportunidade que a equipe da RUT oferece dentro dessa mentoria. Lá dentro, eles vão te ensinar como se afiliar a esses produtos ocultos que são exclusivos para alunos da RUT. Além disso, existem aulas dentro da plataforma te ensinando a vender cada produto oculto. Eles te entregam também a estrutura pronta. O que você precisa fazer passo a passo pra efetivar a venda de fato. Além disso, eles te entregam ali pra todos os alunos, os membros da mentoria. Todos os criativos testados e já validados desses produtos ocultos. Ou seja, você não vai se preocupar nem em criar criativos, quebrar a cabeça, pensando se aquilo dali vai funcionar ou não. Eles já te entregam o que funciona. E desde a mentoria, existem grupos exclusivos pra vocês compartilharem as suas experiências. Então, alunas de todo lugar do país e do mundo aplicando as estratégias ensinadas pela mentoria e tendo muito resultado. Outro diferencial super importante da mentoria MSA é o fato do suporte ser 24 horas. Ou seja, a qualquer momento você consegue entrar ali na comunidade e esclarecer as suas dúvidas com a equipe que fica disponível 24 horas por dia. Ou seja, se você tá estudando ali, ou se você tá aplicando uma estratégia e surgiu uma dúvida 9 horas da noite, você consegue ter acesso ao suporte online 24 horas pra conseguir te ajudar. E é por esse motivo que o MSA tem um número absurdo de pessoas conseguindo grandes resultados. E pra vocês terem uma ideia do poder da mentoria, dentro da plataforma existe um grupo de alunas que conseguiram atingir os primeiros 10 mil K nas primeiras aulas já praticando o que é entregue na mentoria. Então, ali você vai conseguir trocar feedbacks e network com todas as alunas que estão dando certo. E é por isso que você tá vendo tanta gente compartilhando os resultados maravilhosos que a mentoria oferece. Dentro da mentoria, você vai conseguir ter acesso ao cronograma de todas as videochamadas que acontecem todos os dias. Pelo menos duas vezes por dia. Então, é só você entrar, clicar no link que é compartilhado toda semana. O cronograma é compartilhado com todo mundo pra você conseguir se organizar. E aí é só clicar e tirar todas as suas dúvidas e pedir ali o Denis pra te auxiliar com o passo a passo de tudo que você já vai ter estudado dentro da plataforma. É simplesmente maravilhoso. E eu te dou a certeza de que não existe nenhum curso que te entrega tanto. Te entrega produto validado, estrutura validada, criativo validado e suporte 24 horas, gente. Então, vale muito a pena o investimento pra quem quer de fato destravar as vendas no digital. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, é só comentar aqui embaixo. Tchau, tchau.